Estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos, no momento em que o povo brasileiro, todo o país, gera uma expectativa muito grande e nos dá uma oportunidade de uma reafirmação. Uma reafirmação a essa classe política, muitas vezes mal compreendida, muitas vezes formatada de forma pejorativa, por erros, porque todos nós somos humanos, homens e mulheres, estamos expostos a uma vida pública, mas que é necessário também aproveitarmos essa oportunidade. Essa oportunidade que o país nos dá de reconstruir uma nação que clama por altivez, que busca a sua dignidade, haja visto o glorioso feito e que todos se incriminalizavam, que poucos acreditavam que daria certo o que foi a recente Olimpíadas realizada no Rio de Janeiro. E o Brasil se transformou em uma grande expectativa para toda a humanidade, com a diversidade que nós temos, com a riqueza cultural que nós temos, com o esplendor da apresentação, da participação e com toda a infraestrutura que ali foi gerada, a partir de um grande líder, de um prefeito extraordinário, que soube nas adversidades crescer pelo trabalho, que foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E nós temos que louvar a capacidade empreendedora que nós temos. E nós não sabemos fazer festa, nós temos que também saber fazer uma nação. Essa nação que está pagando um preço muito caro, fruto do desequilíbrio, fruto exatamente do desrespeito às contas públicas, fruto de uma irresponsabilidade fiscal e financeira, que fez com que esse país maravilhoso, esse país que estava em festa no domingo, esse país que tem com o seu povo uma responsabilidade muito grande, seja obrigado a pagar um preço tão caro de um exército de mais de 11 milhões e 600 mil desempregados, de um retorno da inflação e da caristia que nós estamos sentindo no dia a dia, no nosso bolso, todas as famílias brasileiras. É assustador que hoje, e aqui tem uma bela bancada mineira, que um quilo de queijo esteja custando mais do que um quilo de filé em qualquer supermercado do Brasil. E tudo isso é uma demonstração exatamente desse desequilíbrio, desse desequilíbrio que fez com que as contas chegassem a um momento e que nós tenhamos hoje que conviver com o sofrimento de mais de 59 milhões de brasileiros que estão em night place, que estão com o cartão de crédito estourado, que estão com o nome do Serasa, do SPC, impedidos inclusive de comprar crédito e comprar fiado, porque o seu nome está sujo na praça. E tudo isso fruto exatamente de uma política desarrumada que nos levou e que nos gerou e está gerando esse grande constrangimento à família brasileira. E qual é a oportunidade? A oportunidade é exatamente a busca da alternativa. E a busca dessa alternativa passa necessariamente pela devoção, a convocação do espírito público, que todos nós tenhamos que ter, indiferente de co-partidária, indiferente de posição eleitoral, indiferente de posição ideológica, mas o sentimento de nação de Brasil, que clama exatamente porque nós tenhamos a correção de podermos trazer o centro do debate para o Congresso Nacional. É essa casa legislativa que tem a obrigação e o dever de votar e apreciar as matérias que são capazes de tirar o país do atoleiro, do abismo, da insolvência econômica que nós estamos beirando, exatamente fruto desse desequilíbrio, dessa desarrumação que o país passou. E essa consertação passa necessariamente por políticas que sejam capazes de, no diálogo que nos é proporcionado, fazer com que nós encontremos na legislação as medidas capazes para isso. Hoje mesmo pela manhã tivemos o prazer de compartilhar de um café da manhã com o ministro Henrique Meirelles. Um homem correto, no lugar certo, que tem toda uma experiência vivida, porque já foi e já dirigiu a economia do país, que gerou inclusive momentos exponenciais de crescimento econômico, que gerou todo um potencial de geração de pleno emprego, e que agora de novo é convocado pelo país para apresentar uma nova pauta. E essa nova pauta se inicia exatamente com a votação da PEC 241, que é a PEC que limita, que dá teto ao gasto público. Toda sua família sabe, todo empresário sabe, toda mãe, todo pai que tem responsabilidade sabe, que ninguém pode gastar mais do que o que ganha. Porque no momento em que você gasta mais do que o que ganha, inevitavelmente você cai... Quando se gasta mais do que se ganha, inevitavelmente se cai na inadimplência e muitas vezes sofre até o constrangimento de ter um oficial de justiça com a execução judicial, exatamente buscando um bem que foi comprado a prazo, comprado a prestação e que não foi pago e que não foi honrado o compromisso. Assim também é o país. O país precisa de um limite para o seu gasto. Nós não podemos mais continuar na irresponsabilidade que se gerava despesa, custeio, se criava instituições e empresas como o tal da EPL, que foi gerada para criar o tal do Trembala, que nunca foi de canto algum para lugar nenhum e que consumiu no país hoje já mais de 100 milhões de reais. É mais de 100 milhões de reais o nosso dinheiro, do dinheiro público brasileiro, que foi jogado à deriva no gasto supérfluo, no gasto desnecessário. Então essa reenvocação precisa dessa convocação. E espero que o Congresso Nacional responda com altivez.